E depois eu vou divulgar uma exclusivíssima sobre o Valrevan 90. Um abrigo sem cobertura. Bota no ar. Avenida Minas Gerais, aqui no bairro 18 do Forte, ao lado do Hospital da Polícia Militar do Ips. E veja só o que eu encontro aqui na calçada. Esse esgoto, nessas condições, é uma coisa que você pode ver que não é de agora, é uma coisa velha, aqui na calçada, derramando esta água. E ali na frente se encontra com uma lixeira. Mas o que vamos mostrar na realidade é um abrigo, se eu falar em abrigo, o que é abrigo? Abrigo é uma coisa que abriga, né? Você é da chuva, do sol. E um abrigo sem cobertura, existe? Existe, eu vou mostrar agora. Está aqui, o abrigo sem cobertura. É uma realidade. Essa senhora moradora daqui, há quanto tempo esse abrigo está sem cobertura, senhora? Ah, tem muitos anos, já moro aqui quase 40 anos, tem muitos anos. Muitos anos sem cobertura? Tiraram a cobertura e não colocaram males. Incrível, né? Incrível. Ali também está me parecendo que é uma coisa antiga, porque tem o limbo e tal, aquele esgoto ali estourado na calçada e aquela água derramando ali. Ali, ali, aqui, ali, aí. Essa cobertura todinha aí, essa água todinha aí. E aqui tem, mora muito morador, muito zéio, muita criança. E aqui é uma avenida de respeito, de consideração. Mora muita gente de qualidade aqui. Aqui eu visto a camisa dessa avenida. Quero muito bem essa avenida. Eu mesmo hoje sou doente, tenho problema sério de doença. Então, pronto. O que vocês puderem fazer... Isso aí agrava, né? Isso aí é o que vocês puderem fazer por essa avenida, faça. Muito obrigado, dona Marlene de Antunes. Está aí, portanto, o abrigo sem cobertura é uma realidade. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.